Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani e esse é o canal Amina Especial e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag, o nome da tag é tag falando de tag e eu fui tagueada pela minha amiga Thaisa Alves, beijo amiga, essa tag foi criada pelo canal Pepeta Brasil e são compostas por 13 perguntas se eu não me engano, exatamente 13 perguntas, 12 perguntas para taguear pessoas e fala sobre tags, então eu vou estar respondendo as perguntas, espero que vocês gostem, tá? Então vamos começar para não ficar muito louco. A primeira pergunta é, você já criou uma tag e qual? Sim, já criei tags. A primeira tag que eu criei foi logo no comecinho do canal, foi em fevereiro do ano passado, no meu aniversário, de 32 anos, estava bem no começo do canal e eu fiz uma tag chamada 32 coisas sobre mim. Tem, em vez, eu tenho tags chamada de 50 coisas sobre, 50 fatos sobre mim, em vez, eu fiz 32 coisas sobre mim, porque eu queria, como eu estava fazendo 32 anos, eu queria tanto celebrar os meus 32 anos, quanto compartilhar com vocês, que estavam me conhecendo há pouco tempo no canal, um pouco mais de mim. Então eu criei essa tag, eu elaborei as perguntas e eu respondi, que no fato não eram perguntas, né? Eram fatos, 32 fatos sobre mim. E a segunda tag que eu criei já não foi criada exclusivamente minha, foi eu e um grupo de amigas, acho que foram mais quatro canais, nós nos reunimos e criamos uma tag chamada o YouTube e eu. E a gente formulou as perguntas e tal, e compartilhamos, postamos cada um no seu canal, que é contando um pouco sobre a nossa relação com o YouTube, por isso que a tag chama o YouTube e eu. E a outra tag também que eu participei da criação foi do Mamãe Festeira Responde, que é uma outra tag também que as meninas lá do grupo do WhatsApp se reuniram para formar, para criar e ir respondendo seus canais. Se você não assistiu essas tags, eu vou deixar linkado no final do vídeo, todos esses vídeos e vou deixar na descrição também o link deles, para quem quiser ir lá assistir esses vídeos e ver as respostas dessas tags, tá bom? Segunda pergunta, quantas tags você já respondeu? Gente, eu nunca contei, mas foram bastantes, acho que no mínimo umas 10, que eu adoro responder até. Mas eu não contei não, de cabeça sua eu não sei, mas foram bastantes. Três, e quantas vezes você já foi tagueada? Não foram muitas, acho que fui tagueada umas 5 vezes. Eu costumo responder tag mesmo quando eu não me tagueio, porque quando eu gosto da tag eu vou lá e respondo. Mas também não sei exatamente quantas vezes eu fui tagueada, não. Ai, vamos lá. Pergunta 5. Você já tagueou alguém e ela não gostou? Ou ele não gostou? Não sei, pelo menos nunca falou para mim que não tinha gostado. Se a pessoa gostou ou não, eu não sei. Nunca vinha reclamar para mim. Seis, o que você acha de quem é tagueada e não responde? A gente não acha que a pessoa é obrigada a responder, não. Às vezes eu tagueia as pessoas, elas não respondem, mas eu acho que fica de livre e espontânea vontade da pessoa de responder ou não. Você não é obrigada a responder só porque foi tagueada. Minha opinião. Sete, você conhece o canal de quem criou essa tag? Não, não conheço, nunca tinha ouvido falar. Vou até procurar vê-la conhecer o canal da moça. Oito, o que você acha de quem responde tags e no final não tagueia ninguém? Super normal porque eu vivo fazendo isso. Eu vivo respondendo tag e eu não tagueia ninguém. Então, eu acho normal. Nove, você já assistiu o vídeo de tag esperando ser tagueada? Não, nunca. Eu nunca espero, mas às vezes a pessoa tagueia. Mas não, eu nunca assisto esperando, não. Dez, o que você acha de quem responde tag sem falar de quem elaborou a tag? Então, eu não acho desigual demais, porque muitas vezes você não consegue nem ter acesso a essa informação. Eu mesma, às vezes quando eu quero fazer alguma tag de algum assunto, eu procuro no YouTube tag sobre tal coisa. E muitas vezes nos vídeos que você acha, eu não tenho informação de quem é o criador da tag. Sabe? Então, quando eu tenho a informação de quem criou a tag, eu compartilho. Quando eu não tenho, eu não falo. Décima primeira. Em uma palavra, o que você achou dessa tag? Legal, uma tag interessante, gostei. Mas é uma palavra só, legal. Doze. Por que você gostaria de ser tagueada? Ah, não tem uma pessoa específica. Eu gosto quando minhas amigas me tagueiam, porque eu sei que elas lembravam de mim. E décima terceira e última, taguei três ou mais pessoas para responder a tag. Então, bora taguear o povo? Eu vou taguear a Camila, a Camila Cristina, do canal Agora que Somos 5. Eu vou taguear a Cristiane, do canal Cristiane Silva, a mãe da Laura. E eu vou taguear, deixa eu ver mais uma pessoa para eu taguear. Tantas pessoas, gente. Quem eu vou taguear? Eu vou taguear a Daniela, do canal Daniela Freitas. Então, meninas, taguei vocês três. Espero que vocês respondam a tag, tá? Mas não se sinta obrigada, respondam se quiser. Mas eu vou gostar de ver a resposta de vocês. Então, pessoal, o vídeo é esse. Bem rapidinho para responder a tag. Thais, amiga, muito obrigada por lembrar de mim. Tá aí, respondida a tag, desafio cumprido. Espero todos vocês aqui no próximo vídeo. Um super beijo para a Tor. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma